Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Atlético Mineiro 0, Palmeiras 1. É isso que dá ter o Felipão como treinador. Caraca, os caras gastam uma grana da porra. Um time, cara... Mesmo o Atlético Mineiro vendendo o que vendeu, a folha salarial não é baixa. Aí você vai lá e traz o Luiz Felipe Scolari. Amigo, de verdade, você acha que com 74 anos, na lata, o Felipão faz um trabalho tático? Olha aqui, gente, vamos nos ajustar ao meio campo de Palmeiras, entendeu? Eles marcam muito compactos, jogadores saem em velocidade. Você acha que faz isso, mano? Você bota sua mão no fogo que ele faz isso? Cara, pegou o treinador mais desleixado taticamente, um dos mais desleixados taticamente do Brasil contra uns que mais trabalham taticamente, que é o Abel Ferreira. Já falei aqui várias vezes do Palmeiras. Não é um time que encanta, mas é um time eficiente. É um time organizado. Você vê que o Abel Ferreira, ele tira todo o talento que esse time pode oferecer. Entendeu? E outra coisa, não foi uma partida brilhante do Palmeiras. Cara, quantas taças vamos ganhar e esse ano nós vamos arrastar tudo. Não foi. Mas foi um time eficiente, mais organizado, aproveitou o tapete vermelho que tinha no meio campo do Atlético, principalmente o Veiga. E outra coisa, vocês lembram disso aqui? Lembra? Quatro semanas atrás. Quatro semanas atrás. Fugo, um mês atrás. Olha o título, ó. Palmeiras vai amassar o galinho. Aí, ó. Olha o que eu falei, ó. 23 segundos. Se der bola na final, o Flamengo é campeão. Ah, o Flamengo é campeão. E outra coisa, você viu o Flamengo aqui também, ó. Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras vai passar. Palmeiras vai passar. Palmeiras vai passar. Cara, eu vi o Atlético Mineiro contra o Fortaleza. Tenebroso. 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 É a palavra. Tenebroso. E, cara, as chances do Atlético reverter esse placar lá em São Paulo, com o Felipão de treinador, eu vou falar 10%. Porque é o fator futebol. Vai que acerta uma cagada, o Palmeiras vacila e vai nos pênis e classifica. Mas, cara, se seguir a lógica, o Palmeiras está 90% classificado, minha família. Belezinha? 90%. E, cara, o Rafael Veiga no meio campo, gostoso aí. Rafael Veiga... Eu sabia que ia chegar a hora de eu usar esse vídeo. Rafael Veiga, no meio campo, do Atlético Mineiro, estava assim, ó. O dia que eu mais amo ouvia, é aquela assim, ó. Um dia eu deixei numa casa, viu o calor de mundo fazendo a mão. Mas estava tão gostoso, o Pico já muda, falou. Esse era o Rafael Veiga no meio campo do Atlético Mineiro, meus amigos. Meu amigo, tinha assim, ó. 4, 1, 2... 3 e 1. 4, 2... Hectares de campo, 3 e 1. Entendeu? Mano, um buraco no meio campo. O Palmeiras... O Palmeiras, pelo menos tempo, parecia que estava jogando... Estava jogando lá na... Alianza... Não, não, é... Esqueci o nome do Palmeiras. Na Alianz Parque. Parecia que estava jogando na Alianz Parque. Era um jogo muito confortável. Fez 1x0. Aí o Atlético tem que sair para o jogo. Aí o Zaracho, que é um jogador que eu gosto muito, quebrando a bola, quebrando a bola. As piores partidas que eu vi o Zaracho fazer. Mas aí eu acho que parece que ele saiu machucado, né? Entrou... Beleza, o cara... Você perde o Zaracho, aí entra o Igor... Pegado, 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 pegadíssimo. Entende? Aí... Cara, aí o Atlético Mineiro é um time bagunçado. Você vê que é o time jogado. Na individualidade. Aí eles tentam buscar o Hulk. Aí é o Pavão, a jogada. E bola na área. Aí uma falta que bate de longe. Você vê que o Atlético, cara, mal criou alguma coisa. Teve um lancezinho ali, que estava impedido. E... E só. E o Palmeiras controlou o jogo muito bem. É um time muito posicionado, cara. Quando você tem um time muito ao léu. Muito jogado. Buscando individualidade. Uma bola na área. Literalmente buscando um acaso. Como era o Atlético Mineiro. Aí você pega um time organizado, defensivamente. Comprometido. Organizado como o Palmeiras. Cara, as chances disso de acontecer um gol é minúsculas, cara. Só se realmente você está um chute fora da área. Uma bola na área que a zaga falha. Por exemplo, o Murilo e o Gustavo Gomes. Jogaram muito ontem. O Gustavo Gomes ainda participou do primeiro gol do Veiga ali. Entendeu? Cara, ele não criou muita coisa, cara. O Atlético não criou muita coisa. Com o jogo controlado pelo Palmeiras. E é isso. Um a zero. Melhor time ganhou. Melhor time venceu. Então, a verdade é essa. Melhor time. Venceu. Palmeiras agora vai com uma boa vantagem aí para o jogo de volta. E para mim está classificado. 90% classificado o Palmeiras. Gente, o Felipão. Treinador. Está passado, gente. Principalmente agora nessa era. Tafes de treinadores estrangeiros vindo para cá, para o Brasil. É uma galera muito mais focada em tática. Essas eventualidades. Você escala 11 e bota 11 para jogar. Isso a cada ano que passa. Não vai mais funcionar. Não vai mais. Entendeu? Aí tem jornalista aqui no Brasil que mete o palme em estrangeiro. Ele mete o palme em estrangeiro. Aí quando o Felipão perde é um pano da porra. Mas, enfim. Deus está vendo. Galerinha, olha esse trecho aqui da coletiva do Felipão. Dá uma olhada aí. A pergunta do repórter. Boa noite. Gostaria de saber o seguinte. O Atlético, quando o senhor chegou, era o quarto colocado. Mas me falavam que o trabalho do Cudê era ruim, né? Me falavam por aí. Hoje o Atlético é o décimo terceiro colocado. Cuidado, hein? Cuidado que o Cruzeiro começou assim. O Atlético perde na Libertadores em casa, que não acontecia desde 1992. O que aconteceu do Atlético, da sua chegada até aqui, para o Atlético ter caído tanto o rendimento técnico em campo e o rendimento... Estou muito curioso para a resposta. Também na tabela. Estou na tabela porque não ganha, não. Olha isso, velho. Ah, você é um treinador estrangeiro respondendo assim. Meu Deus. Ah, velho. O que seria que aconteceria, hein? Então... E o técnico, então? Já que na tabela é o óbvio. O técnico é porque o técnico é eu, hein? Também que é. É isso mesmo, filho. Como eu sempre falo nesse canal, John... Big Phil, Big Phil. Primeiro passo é reconhecer. É isso que tu quer dizer? Queria dizer? Não, eu perdi. Ah, tá. Se não, é isso. É a técnica da equipe. Ah, bem. Falei que o técnico é errado. Tá bem? Caraca. Mano, de verdade, sabe que eu fico assim... Sabe que eu fico assim de cara? Ele não precisa mais disso. Ela tá rico, velho. Ela regou no Chelsea, seleção brasileira, Palmeiras. Ela tá rico. 74 anos. 70... Mano, obviamente, eu não quero aposentar ninguém. Mas pra mim não faz sentido. O cara com 74 anos se estressando com esse tipo de coisa. Caraca, vai custir, irmão. É não. 74 anos, já se estressando, eu ia ficar assim... Na Maldivas, ó. Só deitadão. Aí, ó. 74 anos. Talvez tá tirando o espaço de um treinador promissor. Poderia fazer um trabalho a mais longo... Cara, porque... Quer queira, quer não. Você vai falar pra mim. Quando você contrata o Felipão. Você tá buscando um trabalho a longo prazo? Não tá. Você tá buscando resultado a curto prazo. Aí, você poderia fazer um trabalho a longo prazo. Agora que o time virou SAF. Poder trazer alguém a longo prazo. Virou SAF. Fazer um projeto. Trazer talento. Desenvolver. Contratar jogador. Crescer a equipe taticamente. Criar uma cultura. Criar um... Um ambiente. Criar uma identidade. Aí, contrata o Felipão. Ai. Poucas no segundo. Quer dizer, a bola não entra. Nós tivemos a grande oportunidade... Uau! Que análise foda! ...no jogo, no escanteio, em que cabeceamos daqui e ali. E foi em cima do goleiro. Quer dizer... São coisas... Não adianta trabalhar pra ver se muda esse aspecto. E esperar que a gente consiga, a partir do próximo jogo, essa mudança. Enfim, meus amigos. Terminar de ver essa coletiva aqui, senão vou ter um troço. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.